Bom, é dito que é a última esperança. Exato. Quando eu entro para ver a Andréia, a Fátima, a Andréia apareceu um cadáver. Eu deixei de andar, levaram-me para casa e eu estava à espera do telefone tocar a todo momento. Mas quando diz que ela apareceu um cadáver era do estado em que... Porque vamos lá ver, a cirurgia é tão agressiva que provavelmente a pessoa fica... A Fátima é difícil descrever. A cor dela, o estado dela, notava-se o creme, a massa encefálica, ela muito branca. Eu entrei e saí, não consegui estar lá mais. E às cinco horas tiveram que me levar para casa, porque eu não queria dizer para ele vamos ficar aqui que eu estou, mas vai ser o fim. Mas felizmente não foi. Eu não sei, mas parece-me, António, que vocês faziam a gestão da vossa expectativa. Não posso dizer que seja dia a dia, porque não era. Era hora a hora. Hora a hora. Hora a hora. Esta hora ela atentou. Quando íamos para casa, estávamos sempre com medo que o telefone tocasse. Eu recordei... E depois de manhã, antes de irmos para o hospital, liga-te, que eu tinha medo. Eu não vou ligar, porque não quero ouvir. E portanto, se o telefone, por um lado, é aquilo que nós mais precisamos para ter notícias, ali ouvir o telefone era uma coisa horrível. Era horrível. Nunca se sabe o que é que se vai ouvir por lá de lá. Era horrível. Então, voltaram no dia seguinte. E o que é que aconteceu naquele espaço de horas? Houve alguma estabilização? Ela aguentou-se, Fátima. Ela aguentou-se, Fátima. Começou a recuperar da operação. Aquilo que a médica tinha dito, última esperança. O que foi? Última tentativa. E quando eu disse, ela vai vencer, de facto, estava assim. Eu pedia a Deus, se existe, chamem a Deus, chamem-lhe o que quiserem. Para mim é. Eu achava que a Andréia conseguia dar a volta. Mais tarde disseram também que ela sobreviveu. Graças à boa preparação física que a Andréia tinha, por causa do balé. Ou seja, como era uma menina muito saudável, isso também a ajudou. António, teve esta mesma convicção que a sua filha sobreviveria? Esta que os médicos acharam que seria a última oportunidade, achou que ela iria superar esta prova? Ela. Ela é muito forte. O que é que lhe dava esta convicção de que a sua filha tinha esta força toda? Porque não podia ir. Tinha que ficar cá. Deus não lhe podia levar? Não. Era isso também sentido, Eduardo? Que Deus não lhe podia levar? Claro. Tanto que eu pedia-lhe. No intervalo da recita, eu ia para a capela. Eu chorava, chorava, chorava. Era horrível. No dia em que lhe fizeram a crânia, a tracheostomia, porque ela também fez tracheostomia. Ou seja, tiveram que lhe colocar o tubo para ela poder respirar. Porque o ventilador já estava a acusticá-la, aquela, portanto, a respiração assistida. Eu fui para a capela, estava sozinha. Eu chorei tanto que uma das voluntárias veio-me buscar, levou-me à sala que era dos padres, que eu não sei, levou-me lá e diz-me assim, está aqui o senhor da cana verde, que é muito poderoso. Era, de facto, um quadro que estava lá. Eu pedi, 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 a enfermeira veio ter comigo, já passou, já correspondeu. Está melhor. Pronto, vamos mais, uma batalha. Pronto, a André, passado 48 horas da tracheostomia, vai para os cuidados intermédios, sai da unidade de cuidados intensivos, sempre com o apoio do oxigênio, diretamente à cana, e vai para os cuidados intermédios. Passa-se aquele tempo, eu todos os dias telefonava, todos os dias telefonava, até que chega um dia, vejo que vão fazer o melhor o teu cardiograma. E disse, para quem? E a Andréia não se estava com nada, a Andréia estava a ser alimentada pela veia também, muito magrinha, aí eu temi que ela apanhasse alguma bactéria hospitalar. É para a Andréia que vai amanhã ao bloco. A Andréia vai ao bloco, então será que ela não ia ainda ao bloco? Não, vai amanhã ao bloco. Pronto, eu estava lá, já foi no bloco de neurocirurgia, deixaram-me entrar mais cedo para estar ao pé da Andréia. Pronto, ela lá foi, conta, anestesista. O médico sai do bloco e diz, então doutora, agora é a Andréia. Ele disse, pois, mas olha, eu acho que vou ter que lhe pôr uma prótese, porque o timing do osso já cedeu. Eu disse, oh meu Deus, tem que pôr uma prótese na cabeça? Ah, essa operação era para colocar então o tal do ovo, fazer-a de novo? Para repor, para repor, repor. A cranioplastia. Sim, sim, sim. Eu disse, oh doutor, bom, fiquei, comecei a chorar, sentada ali. Veio, passado um tempo, a enfermeira-chefe, o braço por cima disse-me assim, Eduarda, tenha calma. O osso encaixou lindamente, não tenha problema. Oh meu Deus, obrigada. Mais outra. Ela saiu de lá, Fátima, com uma cor, parecia que vinha maquilhada, quando veio do bloco. E eu disse a Andréia, agora vai acordar, doutora, disse eu para a anestesia, que a ajudava a acompanhar. E ela começou a sorrir. E de facto a Andréia abriu os olhos aí. E acordou quanto tempo depois? Ela teve 54 dias em coma, Fátima.